Bom, um amigo me pediu pra fazer um vídeo pro Youtube, porque eu venho colocando vários vídeos sobre Spinoza, Nietzsche, Deleuze, esse tipo de filosofia, e meu canal do Youtube é Fernando Graça, e tenho escrito também algumas coisas no meu blog, fernandograca.xyz.blog E como ele se interessa também por esses assuntos, dos quais eu estou debruçado, me pediu pra falar sobre a potência, e eu pensei que em vez de entrar numa definição ou algo muito teórico, partir de uma metodologia simples e prática, de certa forma, como é a própria filosofia do Spinoza, do Nietzsche, do Deleuze. E em vez de definir o que é potência, entrar numa espécie de observação de como que ela poderia funcionar, de como ela funciona em nós, e tal. Nós, no Ocidente, estamos sempre nos apegando na razão, na lógica, na dedução das coisas, e saindo do nosso campo de imanência, mas dentro da área sensória do campo de imanência, potência nós sabemos, nós intuímos, nós sentimos o que é potência. Então, quando eu falo potência, a gente sabe que dentro da terminologia do idioma da língua, ela tem um paralelo com energia, com força, com vigor. Na física, a potência, de certa forma, seria a realização de trabalho. Na filosofia, principalmente, do Nietzsche, ele tem um livro só sobre isso, vontade de potência, é central na filosofia do Nietzsche, que está em vários outros livros, é poder se efetivar. Bom, agora, em vez de fazer essas definições, eu procurei entrar em algo que eu observo, que eu não vejo ninguém falando assim, mas que seriam os graus de potência que percorrem a filosofia do Spinoza, do Nietzsche, do Deleuze. O Spinoza vem antes, o Nietzsche vem já na segunda metade do século XIX, ele morre em 1990, vem em 1900. O Nietzsche morre na data histórica específica do século XX, na entrada do século XX. E depois o Deleuze faz uma grande leitura dos dois, mistura os dois em vários conceitos seus, etc. Bom, quando nós pensamos em graus de potência, que é o que eu gostaria de falar, como nós lidamos muito com imagens, gostamos de nos relacionar com imagens, um Deus despersonalizado para nós é uma coisa, para alguns é uma blasfêmia, para outros é uma incompreensão. Então, vocês podem pensar, se eu estivesse dando uma aula com uma luz, eu faria um desenho de um termômetro, onde existem três graus básicos. Então, tudo isso inclusive tem a ver com o curso online que eu estou dando, sobre história da filosofia, corpo sem órgãos e história da filosofia do desejo, que é pago, mas paralelo a isso eu tenho feito vários vídeos relacionados, como este aqui. Está no meu canal do YouTube toda a divulgação e informações. Então, nós temos primeiro um grau mínimo de potência. Em Spinoza é o poder, o poder é um grau mínimo de potência. Poder, inclusive institucional, poder religioso, o poder, esta função social do poder, os mecanismos de poder. E que está nas formações sociais também. Então, Spinoza diz, na ética, no tratado etológico-político, Spinoza diz, subentendem-se que padres, tiranos e juízes são tristes, porque são poderosos. O padre, primeiro o padre judeu. Inclusive, o Spinoza foi excomungado. O Spinoza é o primeiro que vai fazendo uma análise do padre judeu, que, atrelado a uma espécie de aliança, ele diz que o povo judeu tem uma espécie de dívida infinita para com Deus. Quer dizer, os padres e pastores, hoje em dia, eles inspiram paixões tristes nas pessoas, nos fiéis e tal, nas coletividades. Através de uma culpa, através de uma má consciência. Nietzsche vai ver isso também, o padre judeu. Aliás, o que ele condena nos judeus é este padre. Ele não era antissemitista, assim como nazista. É este padre, este povo que cria este padre, que cria uma espécie de dívida infinita para com Deus. E depois, mas ele diz, dentro do seu humor paradoxal, mas foi uma criação fantástica, porque ele é uma força. E o Nietzsche vai além, e aí ele é o primeiro a analisar de uma forma realmente consistente, incisiva, o padre cristão. O padre cristão faz a mesma coisa, se apropria disso, se apropria de um socratismo, de um platonismo. Isso também diz da dívida infinita para com Deus, mas vem com algo muito mais cruel, pernicioso, muito mais triste. Que é uma ideia de pecado original. Eu não vou me alongar nisso, até porque é muito desconfortável, mas é interessantíssimo. A malhagem filosófica dos padres, o padre judeu em Spinoza, o padre judeu e cristão e judaico-cristão em Nietzsche. E depois, mais tarde, o poder pastoral e o padre pastoral em Foucault. É importantíssimo estudar isso para ver os mecanismos de poder de manipulação e captura das religiões. Muito bem, os padres atuam num grau mínimo de potência. Todo poder, né? Como eu disse. Os tiranos... Por que os tiranos? Os tiranos estão impedindo a potência das pessoas, são impotentes e são tristes. Eu tenho um vídeo no YouTube onde eu falo tudo isso. Se chama Refutação do Conservadorismo. Mas o título do vídeo é todo conservador é triste, impotente, fracassado, medroso e hipócrita. Eu falo uma hora sobre tudo isso. Mas não é difícil entender resumidamente. O tirano quer impedir potências. Ele quer impedir o livre exercício das pessoas. Isso está cheio na direita e no conservadorismo e no fundamentalismo dos padres. Então, pastores, padres e juízes. Por que o juiz atua num grau mínimo de potência? Porque ele também impede potências. Ele também dissemina impotência. No sentido de que onde há proibição, há desejo. Em espinosa, desejo e liberdade andam juntos. Na ética do espinosa, desejo e liberdade são a essência do ser humano. O ser humano é essencialmente um ser desejante e livre. Então, é isso. O grau mínimo de potência é o poder. Isso está em Nietzsche também e no Deleuze depois que vai retomar. Então, no nosso termômetro, o grau mínimo de potência é o poder. Mesmo que, como diz o Deleuze no abecedário do Deleuze, mesmo que aqueles que tomem o poder e se achem poderosos estejam em posições de mando e de comando, se alegrem. Mas é uma alegria triste. Por que que é uma alegria triste? Por vários motivos. É uma alegria platônica, uma ilusão de potência. Não é potência, é um poder. E porque quer, justamente, impedir potências alheias e de si mesmo. Sempre em nome de uma moral, de uma regra, de uma lei, de regimes semióticos extrínsecos. Que rebaixam nosso campo de manência, nossa essência, desejante, etc. E o livre exercício das pessoas. Nós temos, depois, um grau máximo de potência. Que é explícito na filosofia do Nietzsche e do Deleuze, sobretudo. Mas que, em Spinoza, ela se manifesta de várias formas. Por exemplo, o que que é alegria para Spinoza? É preenchimento de potência. Spinoza fala também do contentamento íntimo. Spinoza é um filósofo da imanência. O contentamento íntimo que estaria atrelado a um contentamento com Deus. O Deus de Spinoza é um Deus, aliás, por isso que ele é excomungado, principalmente. É um Deus ponteísta. Então, esse contentamento íntimo. E o preenchimento de potência. É um grau máximo de potência. que gera, automaticamente, alegria. Todo o preenchimento de potência. Potência aqui sempre como energia, vigor, força, vontade, etc. Muito bem. E Spinoza, como essas formações sociais... Ele é de um século muito fundamentalista. Como isso é muito preponderante, a força do poder... O grau máximo de potência seria em que a potência, justamente, estaria livre disso tudo. Muito bem. Em Nietzsche, o grau máximo de potência, ele também tem muitas formas. É o prazer da conquista. E é uma conquista e um prazer que jamais são serviço. Nietzsche, ele fala isso, além do bem e do mal, no Zaratustra, que os livros dele são para homens livres. E Nietzsche era um iconoclasta fantástico. Nietzsche e Spinoza foram até as fíngrias do pensamento, até os limites. Cada um em sua época, com seu contexto. Spinoza mais sublime, Nietzsche mais visceral, mais iconoclasta. Então, o prazer da conquista jamais é servil. O grau máximo de potência nietzscheana seria uma vida em devir, como diria Othelius. Isso está o tempo todo no Vontade de Potência. que é um conceito que Nietzsche cria pegando do Schopenhauer, mas subvertendo completamente. Porque em Schopenhauer o desejo é uma prisão. Diz o Schopenhauer, nós desejamos, no mundo como Vontade de Representação e outros textos, nós desejamos uma forma humana e nos frustramos. Nós desejamos uma forma natural da natureza e nos frustramos. Nós desejamos uma forma divina de Deus, de divindade e nos frustramos. Então, para que desejar? Para que se movimentar? É o niilismo que Nietzsche vai combater. Aliás, o grau mínimo de potência em Nietzsche, além do poder em Spinoza, é o niilismo. É o nada de vontade. Hoje em dia, depressão. Que, na verdade, é uma puta força. Se você for parar para pensar, inclusive eu tenho conversado isso com várias pessoas. Uma pessoa não conseguir sair da cama o dia inteiro porque está triste, porque está deprimida. Que força! O medo é uma força. De segurar, de amarrar, de empurrar para trás. É tudo força o tempo todo. Repare. Só mal canalizada, mal direcionada. Mas que puta força é a depressão. Que puta força é o niilismo. Mesmo que seja uma força contrária, contra o seu próprio exercício da potência, é uma força. Ao revés. Bom. Então, o grau mínimo de potência, o poder, o poderio de padres, tiranos, juízes, poderosos, governantes, déspotas, tiranos, juízes. Porque onde há proibição a lei, onde há proibição a desejo, liberdade, e padres. Porque criam má consciência nas pessoas, etc. E culpa e tal. O Deleuze, depois, com o antiédipo e o meu platôs, com o Guattari, vai dizer que os psicanalistas são os novos padres. Porque inspiram culpa, má consciência nas pessoas. É bom ler, pra se aprofundar nesse tema, o antiédipo e o meu platôs, capitalismo e esquizofrenia. Bom. Muito bem, o grau mínimo de potência, o grau máximo de potência espinosa, preenchimento da potência, alegria, contentamento íntimo, a liberdade, o desejo, o exercício da potência, os afetos, a ética. In Nietzsche, o grau máximo de potência, a vida em devir, como eu dizia antes que eu tinha parado, ele pega esse conceito de vontade de potência em Schopenhauer e mostra que, na verdade, o desejo não é uma prisão. O desejo deseja em si, mesmo que se frustre, ele é uma potência. E vontade de potência e grau máximo de potência em devir, na medida em que é uma potência de constante superação de si mesmo, de constante transmutação, transvalorização, transmutação de valores sociais, religiosos, políticos. O ser humano é este devir em potência, em constante transformação, em Nietzsche. E o prazer da conquista, que jamais lhe serviu. Muito bem. Em Deleuze, tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com o corpo sem órgãos. Em Deleuze, ele usa outras terminologias, é a vida intensiva. O grau máximo de potência em Deleuze é a vida intensiva. O que é uma vida intensiva? Por exemplo, o corpo sem órgãos é uma espécie de experiência prática e vida intensiva. Em que nós escapamos desses regimes fundamentalistas, tiranos, políticos, platônicos e também do hedonismo. E nós atuamos no nosso campo de imanência e num desejar intenso e intensivo. Sobre corpo sem órgãos, eu tenho um curso online, não quero me alongar. Está no YouTube. Grau mínimo de potência, grau máximo de potência. A potência solta como o diabo gosta. E aí entra um conceito meu, que é zona demoníaca. Eu pretendo escrever um livro sobre isso. Mas é um outro assunto. Depois do grau máximo de potência, nós temos um grau excedente. Um grau de muita potência. Uma potência potente demais. Isso já está mais em Deleuze. Ele vai ver bastante isso. Por exemplo, dois grandes exemplos, mas são vários. A arte é onde a gente pode encontrar grandes exemplos de potências potentes demais. Porque a arte é uma das áreas onde a potência está mais livre. Onde ela tem um poder de subversão muito grande, de contestação muito grande, de protesto muito grande. A arte não à toa é censurada constantemente nas sociedades, proibida, cerceada. Tal a sua potência de desmanchar toda uma formação social, de subverter toda uma norma, de acabar com a moral, de pôr em xeque formações sociais, institucionárias, regimes de poder, mecanismos de poder. Então, Deleuze dá esse exemplo do Van Gogh. Van Gogh é o Gauguin e praticamente todo grande pintor, quem é pintor mesmo, se preocupa muito com a cor. Encontrar uma cor, isto é, começar a fazer pintura e ver que se é pintor, é uma efetivação de potência. É um preenchimento de potência. É uma alegria, é o prazer da conquista. Mas a cor, assim como a palavra para quem é poeta e escritor, assim como o corpo para quem é ator, performance, ou o pensamento para quem é pensador, enfim, a cor em si, seja qual for a área, este elemento de efetivação de potência, que na pintura e em outras artes e áreas é a cor, ela pode levar à loucura. Ela pode ser uma potência potente demais. E aí quando nós nos perdemos. É o caso do Van Gogh, por exemplo. Na verdade, na biografia do Van Gogh ele lida muito bem com isso. Eu tenho um vídeo também grande, 40 minutos, no YouTube, que se chama Van Gogh, Espinosa e Nietzsche. A procura da cor como alegria e prazer da conquista. Alguma coisa assim. É muito interessante. Onde eu falo mais profundamente sobre isso e leio várias cartas do Van Gogh, do seu irmão Theo, que mostram bem isso. Quer dizer, há potências potentes demais. Por que potentes demais? Porque são grandes demais para um indivíduo só. Os americanos têm aquela expressão larger than life, maior do que a vida. É basicamente isso. Você chega através do seu corpo físico, ou do seu corpo interno, subjetivo, da sua mente, das suas capacidades filosóficas, espirituais, cognitivas, mentais. Você chega às vezes longe demais e num limite, na fingra entre o impossível e o delírio, a fantasia, a loucura. É uma potência potente demais. Este é um grau excedente de potência. A ideia, a imagem do termômetro é fascinante. É uma coisa que me veio. É uma ideia que eu gosto de usar porque ela nos dá um parâmetro destes três graus básicos. Existem muitos outros intermediários aí, que nem notas musicais. Mas, como se fosse uma escala. Mas, é como uma febre. O que é uma febre? É potência, então. A febre é uma potência. Então, existe um grau mínimo, um grau máximo, em que a vida está intensa, circulando, preenchida, etc. E existe um grau excedente. Que é o grau, geralmente, de que é muito genial. E se perde na sua própria genialidade. Então, a proposta não é necessariamente buscar equilíbrio nenhum. É identificar onde que nós atuamos com um grau mínimo de potência. Como é que podemos criar uma vida para atuar no grau máximo. E como é que nós não vamos nos perder em graus excedentes. que muitas vezes acabam com esta loucura, este grau excedente, esta potência potente demais, muitas vezes leva a morte. Leva a própria impotência, às vezes, também. Como que nós fazemos isso? Não com moral, não com regra. Seja o que for droga, vícios, alcoolismo, obsessões com a arte. Seja qual for esta overdose de potência, o que cura... O que cura não. O que... Um bom tratamento, diria o Deleuze Guattari, é a prudência. É a sabedoria, é a dosagem. Sempre, em tudo. Bom, eu acho que eu consegui fazer um apanhado resumido, assim, disso, para o meu amigo que pediu falar um pouco sobre a potência. Este é um assunto que não se esgota aqui, lógico. Eu vou voltar a escrever sobre ele no meu blog e fazer vídeos a respeito disso. Mas, por enquanto, é só.